Em todo o país existem hoje mais de 150 centros de referência especializados para a população em situação de rua. São espaços comunitários que oferecem atendimentos individualizados, como refeições e higiene, banho, lavagem de roupas e atendimento psicológico. Adélcio é morador de rua há cerca de três anos. Há três meses ele frequenta um centro de atendimento para moradores de rua em Brasília. O atendimento aqui, para mim, é bom. Melhor do que ficar na rua. Você está na rua, você não ganha um bom dia, você não ganha uma boa noite, uma boa tarde, você não tem um lanche para se alimentar. Você tem que procurar fazer algo, às vezes até pedir para alguém ignorante para te dar algo, para se alimentar. Para o lavador de carros, que luta para se livrar do vício nas drogas, a rotina de atendimento e convivência no centro é uma ajuda para que ele se prepare para retomar a profissão de pedreiro e se reconcilie com a família. Agora ele se sente mais confiante. Meus pensamentos já mudaram. De não ficar mais na rua, procurar o convívio com minha família novamente. Mas, por enquanto, ainda não estou com essa coragem, que estou com vergonha ainda. Ainda mais procurar o convívio com eles e procurar um emprego, procurar ter algo, né? Construir um patrimônio. Elisângela também frequenta o centro de atendimento. A moradora de rua, de 33 anos, se sente amparada pelo lugar, que oferece alimentação, estrutura para higiene pessoal, além de atendimento médico e psicológico. Eu passo dias e dias diferentes, entendeu? Eu fico no meio, converso com pessoas que têm cultura, sabe? Que me ajudam no meu psicológico, com uma ideia sadia, com uma palavra assim que vai me ajudar, que me traz força. Dados do projeto Renovando a Cidadania, que é uma pesquisa sobre a população em situação de rua do Distrito Federal, apontam que em 2011, cerca de 2.500 pessoas viviam nas ruas da área central de Brasília e nos distritos de Itaguatinga e Ceilândia. Para oferecer a pessoas nessa situação uma estrutura para que possam tomar banho, se alimentar e receber atendimentos, é que foram criados os centros de referência especializados para a população em situação de rua. É muito importante o super-humano, provoca a autoestima. O indivíduo começa a acreditar que, de novo, ele pode e tem direitos a ser exercidos, né? Que são garantidos na amplitude da Constituição e, principalmente, na Política Nacional de Assistência Social. A cada dia, passam por este centro cerca de 80 pessoas que são moradoras de rua. Aqui, elas contam com uma estrutura segura para desenvolver uma rotina saudável de convivência e inclusão social. Em todo o país, existem hoje 153 centros como esse. E a expectativa é que, até 2014, um total de 350 centros estejam em funcionamento. Nós estamos trabalhando também com um levantamento nacional de como são esses espaços, né? Para que a gente possa ter uma, vamos dizer assim, uma boa aparência de serviço, né? E também uma boa oferta de serviço. E aí